Não Acabou Mas Não Terminou Se Enganou Quem Pensou Que A História Findou Se Equivocou Eu Vou Mostrar Pra Quem Achou Que Terminou Eu Vou Deixar Pensarem Que O Projeto Falhou Eu Vou Chegar Depois Só Pra Impressionar Eu Tô Montando Um Contexto Porque Eu Quero Impactar Eu Já Le Aviso Logo Não Pense Que Morreu Que A História Acabou E Que Você Perdeu Eu Vou Entrar No Ambiente Pra Operar Com Os Olhos Da Fé Bacia Enxergar Que Ainda Tem Vida Aí E Mesmo Que O Cenário Diga Que É O Fim E As Evidências Gritam Que É Pra Desistir Mas Eu Estou Dizendo Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí E O Tempo Não Limita O Que Eu Vou Fazer Eu Lhe Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida Aí Vai Voltar A Viver Existe Existe Vida Aí Eu Vou Mostrar Pra Quem Achou Que Terminou Eu Vou Deixar Pensarem Que O Projeto Falhou Eu Vou Chegar Depois Só Pra Impressionar Eu Tô Montando Um Contexto Porque Eu Quero Impactar Eu Já Le Aviso Logo Não Pense Que Morreu Que A História Acabou E Que Você Perdeu Eu Vou Entrar No Ambiente Pra Operar Com Os Olhos Da Fé Bacia Enxergar Que Ainda Tem Vida Aí E Mesmo Que O Cenário Diga Que É O Fim E As Evidências Gritam Que É Pra Desistir Mas Eu Estou Dizendo Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí E O Tempo Não Limita O Que Eu Vou Fazer Eu Lhe Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida Aí Vai Voltar A Viver Existe Vida Aí Existe Vida Aí Existe Vida Aí Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Não Acabou Ainda Tem Jeito Não Terminou Deixa Pensar Que Vai Ficar Como Está Eu Vou Chegar Eu Vou Chegar Depois Mas Vou Ressuscitar E Vou Mostrar Que Ainda Tem Solução Descansa Calma O Teu Coração Eu Vou Chegar Vou Trabalhar Eu Vou Ressuscitar Ainda Tem Vida Aí E Mesmo Que O Cenário Diga Que É O Fim E As Evidências Gritam Que É Pra Desistir Mas Eu Estou Dizendo Mas Eu Estou Dizendo Ainda Existe Vida Aí Ainda Tem Vida Aí Ainda Tem Vida Aí E O Tempo Não Limita O Que Eu Vou Fazer Eu Lhe Garanto E Afirmo Pra Você Ainda Tem Vida Aí Vai Voltar A Viver Existe Vida Aí Existe Vida Aí Existe Vida Aí Existe Vida Aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida e vai voltar a viver